Tão ao vivo, né? Tão ao vivo É isso aí É isso aí, galera É, está começando Galera, é sensacional, tá bom? Está começando o nosso primeiro programa Com a gama esportiva e o canal Márcio Feitosa Repórter das Celebridades Está começando aqui, ó, pra todos vocês Esse programa não é só nosso, não O programa é de vocês É o novo programa lançando agora, ao vivo Tanto nos nossos canais do Facebook E também da gama esportiva e o canal Márcio Feitosa O repórter das celebridades O nosso programa é o seguinte É o programa, aqui galera, ó Camisa 12 O nome do programa é Camisa 12 Camisa 12, ó, Cristian Camão, mostra aí Mostra o teu também, Cristian Camisa 12 Camisa 12, galera, ó Camisa 12 Camisa 12 Camisa 12 Camisa 12 Que é tudo de futebol, humor É que é tanta câmera, né? Tanta câmera Tanta câmera Que começa a partir de hoje, tá? Vai ser um programa de duas, três vezes na semana Até duas vezes na semana Com resumão Por enquanto a gente tá fazendo só campeonato A Copa América Tá bom? Não esquenta a cabeça do que é que é tudo ao vivo Galera do Facebook Galera que tá acompanhando a gente aí Do canal Márcio Feitosa Repórter da Celebridade E Gama Esportiva Cristian Parabéns aí pela Nossa iniciativa Né? É que o povo já vem pedindo isso Há muito tempo Há muito tempo Porque eu tenho que lançar um programa novo Um programa que seja ao vivo no YouTube Um programa que seja ao vivo No Facebook Um programa que seja da Gama Esportiva Líder audiência Agora, ó Já já a gente vai lançar foto, ó Cadê? Nossa! Mas tá muito longe Tá muito longe Tem um blog pra vender Pra te ver Tá muito longe Mas tá longe demais, hein? É, nós somos Nossos amigos concorrentes Devem estar assistindo a gente agora Devem estar falando assim, ó Realmente Caraca, tá longe É isso aí Galera, então é isso Vamos falar um pouco Da Copa América Aqui no Brasil Né? Nossa seleção Decepcionando, né? Cristian Sim Aliás As duas maiores seleções As duas Estão decepcionando Tanto a Argentina Quanto a seleção brasileira Hoje Nós fizemos essa brincadeira Eu vou até acabar da Argentina Que eu me simpatizo muito E o Márcio Parece Maradona Brasileira Ah, o corpinho Tá de Maradona atual, né? O Maradona atual É esse corpinho aqui Beleza Mas a verdade É que tô decepcionando As duas seleções Tanto a seleção Da Argentina Como a seleção do Brasil Tô decepcionando Tô deixando muito a desejar E Quem não está decepcionando Chegou e mostrou Porque veio É o Uruguai, né? O Uruguai chegou 4x0 Não quis saber de brinquedo Atropelou Mostrou Que veio pra ganhar a Copa América Pelo menos na primeira rodada Mostrou Que veio pra conquistar Copa América Acho que é importante, Márcio Antes pra gente falar Da rodada Da classificação Dos destaques, né? Hoje, inclusive, tem jogo da Copa América A gente falar Eu acho que é muito importante, Márcio O preço do ingresso Um absurdo Um absurdo Você faz isso com o povo brasileiro Que ama tanto o futebol Esses caras só visam dinheiro É impressionante É impressionante Poderia Poderia ser uma Copa América, Christian É... É... Para entrar pra história Claro, teve aquela de 89 É o seguinte... O grande problema E o torcedor brasileiro Que esperou por essa Copa América Como foi a Copa do Mundo Ingresso absurdo A média A média total 498 reais É um absurdo 498 reais O ingresso mais barato 250 reais Tá aqui 250 Tá aqui 250 Mostra de novo Mostra aí 250 reais Uruguai e Chile Aqui, ó Vou puxar aqui Aqui, ó Aqui Nessa câmera Gente, ó 250 250 250 Reais Ó, ó, ó Vamos passar aqui Ó, ó Câmera lenta Lenta Pra todas as câmeras 250 250 reais Um absurdo Vou botar até aqui Tá bom 250 reais Pra assistir Um Paraguai Paraguai e Catar Exatamente Você Desembolsar 250 Pra você ver Paraguai e Catar Não é nem desmerecendo As seleções Porque estão na Copa América É porque não tem um atrativo Né Esse ingresso aqui Por exemplo É Uruguai e Chile Mas é sorte Porque foi sorteado Foi adquirido antes Aí foi Foi sorteado Agora O que que Poderia ser feito Gente Tem um setor Específico Ah O lado do sul O lado do sul Preços populares 50 50 Também resta De bom tamanho Que fosse 80 Estaria dentro Da possibilidade Da pessoa pagar Nossa Eu torço Eu torço bonito Cheio Eu fico imaginando Eu trabalho também Com o Museu Futebol Então eu sei Como é que é a paixão Do torcedor Nós também estamos Dos torcedores A frustração do pai Querer levar o filho Para ver uma Copa América Como é que eu vou levar Meu filho Ele com o filho O ingresso Mais barato É 500 Pila Muita grana Fora Transporte Alimentação Enfim O cara não vai gastar Menos de 600 reais Para ver Paraguai E Catar Não é a seleção Não é Desmerecendo a seleção O cara tinha que pensar O seguinte Isso aqui é uma Copa América Copa América É um evento mundial Vai acontecer daqui no Brasil A gente nem sabe quando Então Ele tira O Brasil Do brasileiro Do pai Levar o filho Lá para o estágio Para ver Vamos ver uma Copa América Aí o cara vai para o Brasil E Catar O cara vai para o Japão E Chile O cara vai para qualquer jogo Porque é uma Copa América Mas aí que Os engravatados Que ficam só em ar-condicionado Pensam Nisso Só pensam na grana Só na grana Só na grana Não pensam no povo No povo Na alegria De assistir Um jogador Por exemplo Igual o Cavani Um Soares Um Messi Não pensam Alguns jogadores Da seleção brasileira Que não jogam Que no Brasil Como Tem o Felipe Continho Tem o Daniel Os pessoal gostam Tem o goleiro O Alisson Tem o Alisson Tem o Daniel Então você fica difícil De assistir um jogo desse Você imagina só Você pagar mil reais Para o Brasil Para a final Para o Uruguai Quanto vai ser o ingresso desse? Pois é E o detalhe Está esgotado Esgotado Mas está esgotado Para a elite Para a elite Eu não pago Eu vou assistir Na TV Nós vamos Porque nós somos Credenciados Nós vamos fazer presente Vamos estar No jogo Mas eu não pago Eu não pago Não tenho como pagar Um abraço aí Leonardo Nascimento Leonardo Nascimento Um forte abraço Um forte abraço Do grande jornal emissor Do grande jornal da Record A galera de Passos Sempre ligada com a gente E aí olha Vocês de Portugal Fazem uma Eurocopa Sensacional Muita gente mandando aí Mensagem Sensacional A galera aí da Sam Plus Que é a Brigada de Incêndios Lá na Edifício Senado O Tony Meu parceiro O Tony Um forte abraço O Tony da Sam Plus Quem mais? Marcos da Sam Plus Galera lá da Da Predial O Predial também Quem está assistindo aí A Gama Esportiva A galera da Predial Sempre ligado Galera da Normatel Ih rapaz É muita galera Da Innova toda Eu não posso falar O nome de todo mundo Senão a gente vai perder o programa E detalhe né São várias cantagens Não repara Não que a gente vai olhar Para um lado A gente vai olhar Para o outro A gente vai olhar Para o outro São uma, duas, três, quatro Cinco câmeras Cinco câmeras Para a gente poder levar O melhor para você Interage mesmo com a gente Fala que no próximo programa A gente vai colocar Fala pelo YouTube Do Marcio Feitosa Repórter da Celebridade Se inscrevam lá Na nossa página No Facebook No Facebook Da Rádio Gama Esportiva E também Vai estar depois Para você ver na íntegra Vai editar Botar lá tudo direitinho Nas páginas Pessoais Nossa No Facebook Tanto do Marcio Feitosa Quanto do Christian Gama E também No nosso canal De comunicação Agora Voltando Ao mais importante Que eu estive O Marcio Foi incrível Eu estive Onde a gente retira-se E onde compra-se O ingresso Que foi estratégico O negócio Eles botaram lá na Urca Em frente ao bondinho Quem compra o ingresso Tem 20% Do Pão de Açúcar Até aí o trabalho de marketing Que a gente tem que É Bem feito Tá certo Fez a promoção Comprou Vai andar no bondinho Uma Primeira rodada Copa América Fria Estágio Aquela coisa Caro 27 mil pagantes Fria Copa América Fria Pessoal comentando pouco Vê a segunda rodada Rapaz A fila Dava a volta Assim a fila Lá onde se retira E quando se ingressa Lotado De peruanos Lotado Da torcida Peruana Mas muito Cheio mesmo E como são simpáticos Como são agradáveis Agora Eu tenho que falar Eu tenho que dar esse recado Viu Pode dar o recado Eu vou ter que dar o recado Quem fez essa brincadeira Quem fez essa brincadeira Que fale no próximo comentário Fala Fui eu que fiz a brincadeira Porque é uma brincadeira Tudo bem Porque o pessoal do Peru Ficou chateado Por que que ficou chateado Vieram até mim Eu estava lá Reportando Enviou meu Facebook Anterior Porque eu desativei Aquele meu Facebook Estou com o novo Facebook Galera pode botar lá Christian Gama Eu estou com o novo Facebook Então Estava lá Eu vou botar lá A foto Para a família Peruana Ainda tem a foto Eu vou botar lá E chegou o rapaz Muito agradável O Peruano Falou assim Cadê A torcida A torcida tricolor Aí eu falei O que? Não Aí chegou outro Aí chegou outro Chegou outro O pessoal tricolor Tricolor Por que não? Porque o pessoal falou Quem mais gosta De Peru É o torcedor tricolor Torcedor tricolor Eu fiquei sabendo disso E o pessoal lá Quem fez essa brincadeira Falou sério com o pessoal Falou sério com o pessoal Falou assim Olha Vocês vão ter apoio total Aqui no Rio No Maracanã Na ida de vocês Para o Maracanã Vocês vão ter apoio total Do torcedor tricolor Porque eles Adoram O Peru O que? O que será? Não sei É simpatia mesmo Simpatia 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 Cada um gosta A seleção que preferiu Eu aqui na Sul-Americana Tirando o Brasil Claro Eu tenho simpatia Pela Argentina Eu tenho simpatia Com a seleção Uruguaia Seleção Uruguaia E pelo visto Pelo que me foi informado Lá Onde retira ingressos Isso não é conversinha Filda não Pelo que me foi informado Lá Os torcedores tricolores Têm simpatia Pelo Peru Pelo Peru Agora Você Que tem simpatia Pelo Peru Pô Tinha que ir lá Dar força Para o pessoal O pessoal Estava perguntando Pela galera Eu quase não achei Me perguntava Será que vão estar No Maracanã Onde eles vão estar Eu falei assim Geralmente O horário do jogo Era dia de semana Dia de trabalho Até o horário do jogo Eu acredito Que eles já vão estar lá Com a camisa Do Peru Vão estar lá Todo fantasiado Metade Peru Metade Peru É tricolor As três coisas Como a gente viu lá Tinha da Bolívia Metade Bolívia Metade preto e branco Do Botafogo Vasco Vasco argentino Flamengo com o Brasil O Flamengo O Uruguai Metade Agora do Peru Do Peru Tinha poucas Tinha poucas Estava sumido mesmo Mas Mas o pessoal perguntou O pessoal perguntou Então a gente se pergunta Tem que dar recado Tem que dar recado Gente olha Próximo jogo do Peru Vai ser no Maracanã Pode ser que o Peru Jogue no Maracanã Por que Se o Peru Terminar em segundo No grupo do Brasil Vão se enfrentar Brasil e Peru Os dois estão com a mesma pontuação Vamos falar sobre isso Mas se o Peru ficar em segundo Ele vai pegar o segundo Do grupo da Argentina Podemos ter inclusive Um Peru e Argentina No Maracanã Galera Tricolor Não vai deixar A galera na mão de novo Eles vão vir pra cá No Rio de novo Eles já falaram Que tem o apoio Da torcida do Tricolor Porque alguém Alguém engraçado Alguém que sabe Alguém que sabe Alguém que sabe Falou que a torcida Tricolor Vai apoiar o Peru Então Há grandes possibilidades É Vou botar aí Que 85% Dizendo que o Peru Jogaram o Maracanã No No primeiro jogo Do mata-mata Na segunda fase Porque A tendência É o Brasil Vencer o Peru Ou até mesmo Empatar E eles vão terminar em segundo Eles vão jogar o Maracanã Então galera Tricolor Os caras Estão lá procurando vocês Estão procurando vocês O Peru Está procurando você Em Tricolor Pois é A galera do Peru Está procurando E vocês tem que Chegar junto Chegar junto Porque se gosta Gosta É o direito de vocês Faz pra quem quiser Isso O Edu E a Paty Também está assistindo Ela é Eduardo Lana Eduardo Lana É um torcedor Edu do Peru Eduardo Lana É um torcedor Porque estavam procurando Faltou ele lá Por que Eu chamei pra ele Ele inclusive Trabalha próximo Trabalha próximo Ele falou comigo Ao vivo Falou Está aí perto Eu falei Estou aqui gravando Para a galera entender Eduardo Lana faz parte Da gama esportiva Faz parte do nosso grupo Depois Depois vai trazer ele Como convidado Para ver se ele explica Por que Dessa simpatia Dessa simpatia Da torcida Do Fluminense Pela seleção Do Peru Porque lá Quando estava tirando Os ingressos Volta a repetir Muita gente Estava perguntando Cadê os torcedores Tricolores Que falaram Que iam estar aqui Apoiando a gente Devido a simpatia Que tem Pelo Peru Então O Lana pode explicar Pode explicar Por que Que eles não foram Por que Que não foram E o Lana falou O Lana falou Nosso grupo Antes da Copa América Vou torcer Para o Peru Vou torcer para o Peru Na Copa América Agora você está fraca Aquele tipo Anderson Moura Anderson Moura Falou que ia apoiar A família toda Agora o que mais gostou Que não é tricolor Que ia botar foguês Se for Gustavo Henrique Ele falou que é Peru É Gustavo Henrique Vem de cruzeiro Vem de cruzeiro Gustavo Henrique Se você estiver Acompanhando a gente Vem de cruzeiro Ele falou assim Eu sou botar foguês Ele gosta do botar fogo O Gustavo Henrique Que é um dos grandes Loucos Um dos grandes narradores Os grandes narradores Na gama esportiva Na gama esportiva Ali da audiência Então ele falou assim Cara Sou Peru Vou torcer para o Peru Até morrer Fez burro Sou peru Sou guerreiro Sou guerreiro Sou guerreiro Aliás Aliás A galera Que está torcendo Isso aí Não estou de brincadeira O pessoal lá perguntando Pelo pessoal Tricolor Que alguém Um engraçado Pode falar E falou assim Olha vocês vão ter apoio total No Maracanã Na torcida Tricolor Podem lá Que o jantador Todos os japoneses Adoram o Peru Falaram assim mesmo Na fila para mim Então Agora um outro Traumatricolor Ilustre Aqui na gama esportiva É o Bruno Ribeiro Bruno Ribeiro Outro grande locutor Outro grande locutor Bruno Ribeiro Também tem certeza Que vai botar A faixa Diagonal vermelha Diagonal Escudo do Peru No peito Porque aonde eles andam Bota o Peru Grandão mesmo Grande No peito Para ficar bem próximo Mesmo do Peru Então Um abraço para a galera Agora vamos falar de coisa séria Que aqui Bom bom Por isso que o programa A gente falou Tudo de futebol Com o Aqui galera Para vocês falarem nada Humor e alegria Humor e alegria Então vamos falar um pouco agora Ufa Já falaram tanto do Peru Eu vou acabar até torcendo Para que eles avançam Para me ver essa alegria Essa alegria Mentira Mentira É rapaz Mas eles avançando Para jogar Não Porque eles avançam Em segundo Porque Eles vão jogar Eles vão jogar no Maraca Mentira Eles vão jogar no Maraca É quase certo Quase certo Quase certo Eles vão ficar em segundo Não é possível que a seleção Perca o Peru Pelo amor de Deus Então eles vão ficar em segundo No grupo Vão jogar no Maraca E não A gente começa a simpatizar Porque a gente vê tanto amigo Querendo ir Pô Avante aí Peru Com o Tricolores A galera acompanhando Que o Peru entre com tudo Vamos lá Vamos para agora Vamos lá É O que a gente vai falar Da rodada de ontem É Hoje tem jogo Hoje tem jogo Agora ontem foi Ontem Argentina Decepcionou Minha querida Argentina Não de merecer Na equipe do Paraguai Mas o Paraguai Ontem deu um vareio Merecer vencido Merecer vencido Um pênalti Um pênalti ali Meio duvidoso Perdeu o pênalti E pra mim Pra mim Achei que o pênalti Estão em cima do É Esse varo Complicado Ontem no Mineirão Era no campo Casa cheira Casa cheira Casa cheira ontem Mas é que nós conversamos Né Março Agora é sério A Copa América Tá esquentando Tá engrenando Tá engrenando Porque aliás é assim Copa do Mundo Vem na rodada Fica aquela meia bomba Aí vem a segunda rodada Chega a galera de fora Tinha uma esfera É outra Ao redor do estádio É outra A primeira rodada Não impacta tanto A gente pegou um Maracanã Muito vazio Muito vazio E nós pegamos também Um Paraguai e Catar Pegamos um Um Murumbi Na sexta-feira Jogo do Brasil Estreia Brasil ganhou 3 a 0 Não convenceu A equipe da Bolívia É muito fraca Gente, olha só Se a gente colocar Um timezinho melhorado Aqui no Rio Um bambu Botar o Madureira Faz frente Que a equipe da Bolívia Faz se montar Um catacata Um catacata Faz A gente vai empatar Só tem o Marcelo Moreno Jogando sozinho Que já tem o que? Quase 300 anos Já jogando Futebol Porque não tem Outro atacante Boliviano Não, tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Fraca Fraca Da Bolívia Ali só o goleiro É bom O goleiro é bom Inclusive Se não fosse O goleiro Da Bolívia Que é o Lampe 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 É Lampe Lampe Não tem acento É o Lampe É o Lampe Inclusive Vem se destacando Na seleção boliviana O Garega Está sofrendo O técnico Garega Está sofrendo O Garega Ele está No Peru No Peru O sofrimento dele É porque a seleção Do Peru Ela está deixando Muito a desejar Em termos De meio campo O meio campo Do Peru Não é bom Principalmente O lado esquerdo O Cueja Não está tendo Aquelas opções Que ele teve Com a camisa do Santos O Grau Cara, os caras já aprendeu E jogar bola O Itônio nunca O Itônio enganou Todo mundo Porque o lado esquerdo A gente estava lá Vendo o Peru E o Bolívia O lado esquerdo É Nuno E o Garega Fica ali Igual um louco Alucinado Pedindo para o time Não sair O time não sai O Antônio Garega Onde reclamando Do Trauco É rapaz Se não Deixa O Garega Da sofrimento Olha que Contra uma Bolívia É, contra uma Bolívia E o detalhe Como a torcida gosta dele Porque quando apareceu No placar Se tu reparou Quando apareceu No placar Foi ovacionado Pela galera É ele Guerreiro E Farfã Os caras são ídolos Os caras são ídolos O Guerreiro O maior artilheiro Da E fez gol ontem Da história do Peru E fez gol Tanto ele quanto Farfã Fizeram gols E a gente vê Isso é legal Do Guerreiro Que ele é um cara Que faz jus Inclusive ao nome Um cara que chama O mesmo time Dá bronca E pede para vir É um cara que realmente Tem uma discussão Na realidade Ele sempre brigou Não estou falando Porque ele jogou No Flamengo Não conseguiu Grandes títulos Só que ele conseguiu Um campeonato carioca Nunca fez gol No Vasco Inclusive Nunca fez gol No Vasco Tem isso também Então o Guerreiro O Guerreiro Continua sendo um Guerreiro Eu acho que Ele é mais Guerreiro Que jogar na Seleção Tem que ser Guerreiro Tem que jogar na Seleção Para jogar na Seleção No Peru Tem que ser Guerreiro E assim Foi o que o Tito Que falou Que pena que ele Não é um Brasileiro Sim Hoje ele teria vaga Teria vaga Teria vaga Pelo espírito de grupo Pela garra que ele tem Sabe fazer gol Sabe fazer gol Eu estava vendo Eu estava vendo um vídeo Cris Eu estava vendo um vídeo Essa semana Como é o vestiário Da Seleção Brasileira Hoje Cara É impressionante O vestiário Da Seleção Brasileira De 2002 Mostrou lá Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Fenômeno Rivaldo Cafu Sofermar Os caras tudo Batendo um pagode Dando tapa na cara Dando tapa na cara Puxão de cabelo Entendeu? Dando um bandão Pega a bola Dá bico Aí eu vi um vídeo Essa semana Pessoal Antes do jogo Esticando Cabelo É Esticando Cabelo Virou teatro Aí eu vou falar assim Pô Ô Celebridade Pô Tá falando demais Ô Cris Gama Tu tá falando demais Não é cara Os vídeos estão aí Pô Os caras Antes do jogo Vai lá esticar cabelo Passa creme Pra dar um aliso Bota Silicone Não Como é que dá o nome? Aquele negócio Do dente Protetor Protetor Labial E Qual o nome daquele negócio Que tá botando agora No dente Agora é Clareamento Não Clareamento é coisa do passado Lente de contato Lente Lente Tem até Tem Isso pra jogar bola Pra jogar bola Tem Pra jogar bola Pra dar entrevista depois Pra 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 quem é exclusivo Pra mostrar as canjica lá Branquinha Pô Pelo amor de Deus Gente Tem Como A gente não reclamar Eu tô falando aqui Gente É o que tá acontecendo A gente não tá inventando A gente aqui fala Pura verdade E a realidade Que tá acontecendo Então É Surreal Né Cristian Pô Aí 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 Eu lembro desse cara Eu lembro desse cara Que tá aqui Romário Pega aqui Pega aqui Pega aí Pega aí Feito Ó Vou passar aqui Olha o tri Olha o tri Serga de 70 Vai Tostão Tostão 80 e 90 80 e 90 Romário Lado esquerdo Romário Romário que é nosso amigo Romário parceiro Romário Deve em São Cristóvão Começou Faz o trabalho lindo lá Ele até hoje Dá uma força Porra Olha galera Olha aqui Ó Olha ali Olha Lá também Na nossa câmera Ali do Facebook Ó Tostão Tostão Década de 70 Ó Década De 80 e 90 Ele Ele Romário E Década de 90 A 2000 Até 2010 É O fenômeno Hoje a gente Tudo tem É isso Hoje no Brasil Tu vê esses caras Penteando o cabelo Nada Nem cabelo Tinha Tinha um aí Desses três Que detestava treinar Pegava a mulher Pra caramba Chegava lá Entrava em campo E decidiu o jogo E decidiu o jogo Decidiu o jogo Ia lá e decidiu o jogo Não precisa treinar não Um desses três aqui Falou pro ex-tranador dele No Barcelona Falando assim Eu quero ir pro carnaval Aí o cara do O treinador do Barcelona Famoso Falou assim pra ele Se tu fizer três Tu vai Falou Só me botar em campo Ele falou Não Se fizer dois Se fizer dois Ele fez três no primeiro tempo Aí pegou Saiu Saiu Cadê o Romário Já foi Ele disse Romário Vai jogar o segundo não Já fiz a promessa Já fiz a promessa Estou de embora Pra não perder o voo É de arrepiado É de arrepiado É de arrepiado O cara tira onda E depois é cabelo Esse cara fazia Cabelo não Encontra com a gente Qual é peixe E aí Detalhe 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 da chuteira Do Romário Tinha o patrocinador dele Que era a Nike Eles engraxavam ela toda de preto Não tinha frescura com o Romário Então eu agradeço muito a Deus Por também Por a gente ter Feito parte dessa história Eu estava no Maracanã E mesmo assim E mesmo assim Era criticado Aí eu fico imaginando Essa seleção Essa seleção Essa seleção de hoje Nunca ia vencer a seleção de 89 Mas nunca Iam jogar 200 400 minutos Iam perder de muito Iam perder de muito Iam perder de muito Porque hoje Eles não estavam preocupados De ó Ajeitar meu cabelo Ajeitar como é que está E tal Botar uma leite na canjica Parece até os torcedores Que vão apoiar a seleção do Peru É Então quer dizer É isso Então não tem condição Olha aí ó Grande Marco Aurélio Marco Aurélio Batista Marco Aurélio Batista Torcedor da América 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 Torcedor do Américo Torcedor da América Torcedor da Copa Américo O Goluz e nosso parceiro lá da Globo É O Raspado O Raspado O Raspado Aí Estou quase ficando igual Você e o Mas Bom O Raskobá Vamos 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 de Copa América Hoje Tem Uruguai e Japão Não é Bom jogo Hoje Uruguai e Japão Bom jogo O Japão veio Veio com uma seleção muito vista O Uruguai e Japão Arena do Grêmio E amanhã E amanhã fechando essa segunda rodada Equador e Chile Aqui é o seguinte, Uruguai é favorito aqui Chile é favorito amanhã As duas equipes chegam a 6 pontos Vão decidir no Maracanã Na próxima segunda-feira Jogar Imperdível se o preço não fosse tão caro Jogar Uruguai e Chile Pra mim vai ser o melhor É o jogo mais esperado Pode ser que não seja o melhor Mas é o jogo mais esperado São duas equipes que ainda pode ser campeão Pode até fazer a final Pode ser a final antecipada E se cruzar lá na frente E decidir a Copa América O Brasil pegou só a baba Que Peru Bolívia Venezuela Venezuela O único destaque é o Rondon Que fez muitos gols lá fora É o maior artilheiro O artilheiro da seleção Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Rondon Pra mim o maior destaque O Brasil não conseguiu vencer A Venezuela Fraquíssima no sistema defensivo Muito fraca Não conseguiu fazer o gol na Venezuela Que aliás O pessoal fala assim Poxa, Cristian é fraco Mas também empatou em 0x0 Com o Peru Não tomou gol Mas é fraca É fraca Se pegar esse ataque aqui Com Cavani Soares O Uruguai mete o 6 Mete o 6 Mete o 6, cara Porque os caras tem movimentação O Lodeiro jogando no Botafogo O Lodeiro jogando muito Tá jogando bem no Uruguai Apesar que ele sempre jogou muito O problema do Botafogo Que não tinha alguém Que entendesse A lei de raciocínio Do Lodeiro É A sua lição do Uruguai É tão boa, gente Tão boa Tão boa Que Dá gosto de ver Dá gosto de ver Ao arrastar ele Tá no banco Dá gosto de ver O Godin Na zaga Godin Dá gosto de ver Martins Silva é banco Martins Silva Que é um baita do goleiro Pra mim Um dos melhores goleiros Que passou pelo Vasco Não é, cara É Da época recente do Vasco Antigamente Cara Giamano Tinha outros Mas da época recente Um dos melhores goleiros Mas também O técnico do Uruguai A seleção do Uruguai Dá gosto de ver 13 anos Como técnico Do Uruguai 13 anos O Oscar O Oscar Tavares 13 anos Como técnico Ele sabe Ele foi campeão Da Copa América Também Com o Uruguai Na época Estava iniciando ali O Cavani Cavani O próprio Soares Já estão o quê? Quase 10 anos Ele pegou ainda O Lugano Ele ainda pegou Aquele rapaz O outro zagueiro Que jogou Inclusive Jogou na É o Lugano Lugano O zagueiro Ele pegou O final da carreira Do Lugano Quer dizer É um treinador bom Que conhece bem Da seleção Jogadores confiam nele Confiam no trabalho Isso que é muito importante Isso é um vício É E ele pegou Três jogadores Agora novos Da Copa América É que os próprios Os próprios celebridades Da Copa América Apoia 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 Vamos jogar agora Amanhã Ganhar Vamos ver O último jogo A gente pode Ó Mesclar Esses caras Entendeu? Sim Sim Um abraço Para o Vitor Mesquita Tá mandando lá Boa tarde Meu amigo Abraço aí Para o Vitor Mesquita Também A seleção Uruguaia Hoje É a seleção Que dá gosto Da gente ver A Copa América Quando eu digo ver Para a galera entender Toda vez que a gente vai para o estádio Ver qualquer jogo Revolver na Copa América É sensacional Uma atmosfera Uma competição internacional Mas eu digo de ver Um time jogar em campo É o Uruguai É o Uruguai Hoje Paga-se Para ver o Uruguai Não esse valor absurdo Pô Não esse valor absurdo Mas Dá gosto de ver a seleção Uruguai Então O público carioca O público carioca Tem Na próxima Na próxima Segunda-feira Um jogão de bola No Maracanã O Uruguai Chile Que é a outra seleção A ser batida Bicampeã Do torneio As últimas duas As últimas Copa América O Chile venceu É atual bicampeã É atual bicampeã Do Do Torneio Então Meu amigo Olha Eu vou te falar uma coisa Jogão de bola Na próxima segunda-feira Oito horas da noite Vamos estar lá No Maracanã Jogo de arrepiar O jogo mais esperado Dessa primeira fase Vai ter o pré-jogo E vai decidir E vai decidir O primeiro lugar do grupo Vai decidir o primeiro lugar do grupo Porque O Uruguai é favorito A ganhar hoje do Japão Que nós vamos acompanhar mais tarde Amanhã Chile favorito Jogar no Equador Os dois vão jogar seis pontos Pra decidir o primeiro lugar do grupo Em pleno Maracanã Que podiam É Agora né Podiam chegar Olha gente Vamos liberar o preço Mais em conta Ainda tem ingressos lá Pra ser vendidos Vá lá galera Pô pelo amor de Deus Maracanã com casa cheia Cem reais Cem reais Cem reais Pra realizar o sonho Cem reais Casa cheia Maracanã em Chile Segunda-feira Oito horas Com ingresso caro Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus A gente faz um apelo Porque a gente sabe Que são milhões Nós que vamos ouvir a gente Ouvir a gente Pelo amor de Deus Refrita um pouco Ainda tem tempo Ainda tem tempo Olha gente A gente viu que tem muito ingresso Vamos fazer uma promoção Cem reais Né Fazia diferente Poxa Cinquenta reais Estudantes Entendeu Então é duzentos Tá bom Olha o ingresso Eu tenho direito A duas pessoas Isso aí Pronto Olha a gente não pode mexer Já tá padronizado O ingresso Tá bom Você indo com o ingresso Você pode levar um acompanhante Entra as duas junto Acabou Acabou Aí aquele cara aqui Amigo Me dá cem prata Te divide E pronto Faz uma coisa Faz marketing Bota o Maracanã lotado É jogaço É Uruguai e Chile É jogaço É jogaço Não tem favorito Foi o Rojas Aquele goleiro Foi o Brasil Foi o Brasil e Chile Um abraço pra Ana Paula Lima Ligado aqui com a gente também Tá Ô Ana Paula Um forte abraço aí Ligado aí O nosso canal Aproveita aí Se inscreve lá no canal Do O Repórter das Celebridades Dá essa moral Ana Paula Que é mais um seguidor Vai lá que eu recomendo Isso E vai lá E a Gama Esportiva Vai lá também Que tem o canal Da Gama Esportiva É ouvinte É ouvinte da Gama Esportiva Muito obrigado Ana Paula E o Marco Aurelio também Segue lá em Marco Aurelio já tá Marco Aurelio já tá seguindo Já tá seguindo? Vai lá Vai lá Marco Aurelio Rápido E ligeiro Página Agora o nosso Aliás Tanto o meu Quanto o Márcio Feitosa Repórter das Celebridades O Face é novo Ele tá criando O Face é novo Ele criou agora O Face é novo E eu desativei E ativei agora Um Facebook aqui Olha tudo ao vivo Inclusive toca até o telefone ao vivo Olha que espetáculo Então pra tu ver Como é que a gente faz tudo ao vivo Pra galera Olha o Hugo Fã do América Olha o Hugo aí Então Será que foi o Hugo Que falou que a galera Do Peru ia Contar com a galera Tricolopio Foi o Hugo Não sei não Eu ouvi um boato Falar no ouvinte Eu ouvi um boato Que o Hugo Lutz Foi lá no meio da torcida do Peru Foi lá no meio da torcida do Peru E falou que ele submeteu apoio Da galera Não vou falar pra muita gente não Tô falando pra você só É ninguém vê a gente Ninguém tá vendo a gente mesmo Ninguém vê a gente Ninguém vê Olha Caraca ninguém tá vendo Eu vou ter uma odiça dessa Deixa eu acertar aqui um pouco A minha câmera aqui Porque eu tive uma ligação Aqui ao vivo Já tá tudo ok Bom então Então Uruguai Chile Na próxima Sigo Ah o confessor Foi eu Confessor Confessor Foi lá O Hugo Foi lá no meio da fila da galera Do Peru E falou Gente olha Eu vim aqui buscar meu ingresso Vocês vão ter o apoio total Do Maracanã Da torcida Tricolopio Tricolopio O Peru entrou O Peru entrou O Peru entrou Uma alegria Copa do mundo Copa do mundo Copa do mundo Copa do mundo Eles vibraram Não mas a gente tá torcendo O Peru entrar pra segunda fase Mais um jogo do Peru Pra poder acompanhar O Hugo foi lá e falou É que a galera tem o apoio da torcida Tricolopio O Hugo O Hugo O Hugo O Hugo Guerreiro branco branco Aí Guerreiro Mais um guerreiro Valeu guerreiro Mas guerreiro também do Peru? Não Guerreiro é parceiro Guerreiro é tranquilo Guerreiro não tá subindo É outro guerreiro? É O chefe da torcida ali O Hugo falou que é o Lana Não falando? Tá vendo que a gente não tá falando O Lana tá organizando Tá organizando Uma torcida organizada Pra torcer pelo Peru Pra torcer pelo Peru Tem fase Parece que vai no próximo jogo Se o Peru conseguir ficar em segundo Que a tendência é essa Vai jogar no Maracanã Vai ter faixa e tudo hein Vai ter faixa Lana é do Peru a faixa Lana é do Peru E com o escudo batendo aqui ó Um Peru Próximo Bem próximo aqui ó Peruzão 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 É rapaz Agora a gente sabe quem foi né Agora a gente sabe quem foi Guerreiro Se inscreve lá Valeu da sua moral Canal O Repórter da Celebridade Mais um ouvinte E aqui assim Alegria Bom humor Simpatia Brincadeira Mas é sempre assim Pode mandar Total descontração Ao vivo Você pode Digita aí Que a gente Pode mandar mensagem Igual agora o Hugo mandou Fica dizendo que Da denunciou Da denunciou Já botou aí Chefe da torcida Chefe da torcida é o Lana É o Lana É o Lana O Lana é o chefe da torcida Você que quer apoiar o Peru Que gosta do Peru Enquanto o Peru Só botar Eu apoio É Põe a hashtag Hashtag Amo o Peru Amo o Peru Pronto Que aí se pergunta O chefe da torcida O chefe da torcida Manda mensagem pra Manda Manda com a hashtag Amo o Peru Para ganhar uma esportiva Que a gente vai ler É Tá A sua mensagem E aí a gente vai Então vem Gamma no Peru É Gamma no Peru Pronto Sensacional Vai ficar Espetáculo Espetáculo Aí a galera Vai ter total apoio No próximo jogo O Peru no Maracanã Tá ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivasso Cadê? Não, lá tá longe Tá longe Tá longe Tá longe Quem? Mas tá longe A concorrência tá longe Eu não tenho concorrente Eu não tenho Eu não perco o tempo Pra ver esse aparelho Rapaz, tá aqui Tá fora do estádio Tá naquela fila do Peru Na fila do Peru Eu vou te falar Que espetáculo Um abraço para o Paulo Maurício Paulo Maurício O PM Joga um bolão É Bate um bolão Jogou no meu time Lá 1, 2, 3 Juventus Lá na P.I. da Penha Na Rua Sintra Onde o Romário joga Sempre nós jogamos Joga campeonato Paulo Maurício O Paulo Maurício Tricolou Ó Tricolou Gente boa Vitor Mesquita O Vitão Olaria Olaria Torcedor do Olaria Torcedor do Olaria Vitor Mesquita Ó o Guga Torcedor do Olaria Guga Cis Gugar É O Guga Abraça aí O Guga Falou ali ó Quem tem Abafa o Perú Ih rapaz Quem tem Quem queira abafar o Perú Abraço para o meu amigo Felipe Reis Da Alta Conexão É uma rádio Do Lota Pacheira Faço um trabalho sensacional Sempre divulgo Porque trabalha sério Trabalha com caráter É incapaz de prejudicar alguém Incapaz de tentar Damar a rasteira em alguém Por isso que eu fiz questão De pouquíssimos amigos De outro Facebook Que tá aqui com a gente Felipe Reis Alta Conexão Felipe Reis Alta Conexão Segue lá também junto Gente fina Ao meu canal Repórter da Excelibilidade Vai lá agora Se inscreve lá Dê um sininho Manda um comentário Que agora o Filipe Reis Vai me dar bombar Felipe Reis Tá chegando Narra muito Narra muito Felipe Reis Essa dor vai fazer sucesso Tira essa camisa Da Argentina Cristiano Rapaz Rapaz Deixa eu explicar Ele tá parecendo Maradona O Felipe É isso aí Eu vim como O Maradona E ele Veio com uma coisa A coisa do Brasil A coisa do Brasil E eu vim como Maradona Então a gente Feça esse programa aí Que tá aqui É o programa Camisa 12 Aqui ó Felipe Vamos fazer aí Essa brincadeira Chega de coisa chata Falando bem Sabe quem entrou aqui? Sabe quem entrou ao vivo? O Marcelo Feitosa Marcelo Feitosa Ó Marcelo Ô Boquinha Nervosa Ô Boquinha Nervosa Marcelo Feitosa Marcelo Feitosa Cuidado que eu falo Tem gente que tá Ó Marcelo Feitosa Marcelo Para então Para Marcelo Marcelo Olha só Ih rapaz Marcelo Vou tá de folga hoje Sabe o que aconteceu? Chamarei pra bater uma laje É mesmo? É Eu pensei que tivesse chamado o Marcelo Para dar uma carona até o estádio Pensei que tivesse chamado ele Para dar uma carona Você me dá uma carona até o estádio Tem gente que se chama Para você dar uma carona até o estádio Mas nunca chegou Falei tá aqui um colete Vai pro campo Aprende com o teu irmão lá Desenvolve Que é um dos melhores reportes de campo Que nós temos Então desenvolve lá Junta o trabalho Que você também tem potencial Mas de repente Então vão se ligar Para te dar uma carona Olha aí Marcelo Feitosa O Goulush Estava comigo no Arte Sul O Goulush também tava lá Tava lá Tava na torcida Na torcida Tava fazendo Ah é Porque ele é América É América O Goulush Aí o Felipe Reis falou assim Mil gols Mil? Mil gols Só o Pelé Só o Pelé E o Romário E o Romário também E o Felipe Felipe Eu tô com 900 Olha Eu tô com 992 Faltam só 8 Tô com 992 Faltam só 8 Daqui a pouco eu entro Léo Léo Bessa Tá aí com a gente Leonardo Bessa Fera Fera Léo Bessa Leonardo Bessa Talentoso Meu parceiro Talentoso Meu parceiro Excelente Excelente rapaz Gente boa Gente boa Gente boa Aliás Aqui graças a Deus Só tem elite Gente boa Nosso parceiro Leonardo Bessa Ó Dois ídolos Parabéns pelo belíssimo trabalho Léo Tamo junto Tu sabe disso né Ó Porta aberta Porta aberta Esse daqui É o Acessor de RH Aqui da Gama Esportiva É o chefe do RH É o chefe do RH É o chefe do RH Do Gama Esportiva Vem surpresa por aí Não vou falar não Vem surpresa Vem surpresa Vem mais surpresa por aí É surpresa O Hugo falou que o Túlio Também fez mil gols Ah Pô Ele contou até na outra encarnação Os gols dele Porra Ó Vou mandar um abraço aqui ó Josemar Fernandes Júnior Tamo junto Que chegamos Abraço irmão É Pra estudar Pra crescer Josemar Fernandes Josemar Fernandes Olha só Gente fêmea Gente fêmea Eu não conheci o Josemar não Josemar É Vou pedir mais um Se inscreve aí Dessa moral Josemar Josemar Ô Repórter A Celebridade no Youtube Bota lá Ô Repórter Da A Celebridade Vai lá E dá um like lá Dá um subscreve Dá essa moral Isso aí Ó Leonardo Ó Hugo Luiz Eu tenho 8.436 gols Ah tá mentindo Futebol de butão Ah de butão Porra Ah Aí tá só Falei até palavrão Falei até palavrão Vivo Aqui olha 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 assim Aliás Pessoas como você Você não precisa assinar contrato Porque pessoas como você Léo É de boca De boca Não precisa ter contrato Pessoas como você O teu é contrato de bigode O que você falou Tá falado Não tá junto com a gente O teu Léo É contrato de bigode Aqui você tá Não precisa assinar nada É de boca É de amizade De coração Aqui você Não tem essa Não tem essa Falou Acabou Entendeu Ouvido o problema José Mar José Mar Cristiano Ronaldo Melhor da história Tu nasceu agora É fera É monstro É monstro Mas o Romário O Romário foi melhor Mas a cultura Nasceu agora Amigo O Romário foi melhor O Romário foi melhor O Romário não tem igual Ronaldo foi melhor O Romário não tem igual O Romário não tem igual O Romário não tem igual Melhor que eu já vi Dentro da grande área Se o Romário Hoje tá na seleção Ele é brincar Com essa saga De baranada Que tem por aí Com 38 anos O Romário já Pé na cova Foi artilha de brasileiro Jogando lá do Eulia É Brincadeira Um abraço Para o meu querido amigo Paulo Renato Sabe tudo também Já convidei ele Pra vir pra Gama Eu convidei ele Pra vir pra Gama Tá esperando o momento Tá esperando o momento Eu trabalho Aquelas coisas Falei olha Tem a vaga aberta aqui Olha o que tu quiser Pra tu comentar Entende muito o futebol O cara sabe tudo também Educado Correto Bom caráter Aqui na Dão Esportivo Só trabalha bom o caráter O maior caráter Não trabalha aqui Aqui só trabalha bom o caráter Aqui pode ter certeza disso Se alguém sacanear alguém Eu tiro Na hora Aqui só trabalha Pessoas decentes Pessoas boas Talentosas Que queiram crescer Tanto é Que o melhor repórter O repórter das celebridades Tá aqui Tá aqui Então é aqui A gente trabalha com pessoas Que queiram crescer Nós temos Nós temos uma seleção Com todo respeito Nós temos uma seleção Sabe o que eu gostaria De estar aqui Uma seleção Sabe o que eu gostaria De estar aqui Eu queria trazer o careca Careca? Careca O jogador da seleção brasileira Não Não Aquele careca Será que o careca Se eu chamar ele vem? Rapaz Ele tá meio chateado Mas será que ele vem? Será que ele Chateado Da minhas ações É só das suas ações Será que ele vem o careca? Será que ele vem o careca? Acho que não Ele tem pena Ele tem pena Das pessoas mais idosas E tal Eu queria o careca aqui Não sei O careca é bom Bom Tá falando que é bom Se ele quiser crescer Olha Deixa eu mandar É Isso aí é verdade É porque a grande beijo Para a Valéria É porque tem gente que gosta De fazer hobby Isso E tem outros que gostam de trabalho O Felipe Reis por exemplo Gosta de trabalho O rapaz faz um trabalho excelente Na alta conexão Indico A gente não tem problema Ele me indica Eu indico Quando um tá fazendo um jogo Com o outro indico o outro Ângelo Reis O Ângelo pai do nosso Rodrigo Nosso Rodrigo O Rodrigo Dá a rádio pé a banha Fazer esse meu trabalho E tá vindo Faz parte aqui da gama O Rodrigo posta O seu Ângelo Tá acompanhando a gente Aí nesse trabalho Aqui é um programa Tá aqui Vamos mostrar Vamos no programa Camisa 12 Esse programa é de vocês mesmo É pra isso mesmo O programa é de vocês Camisa 12 Camisa 12 Tá bom gente Olha o Hugo puxando o saco Tá pedindo pra minha esposa Fazer o pastel Ih perdão Que ela já tomou Hugo Comemos agora Tudo que você imagina De primeira Suco de primeira Coca-Cola Geladinha Salgadinha Tudo aquilo Ah que a parte Que a parte da gama explotiva Rapaz O campo no fundo Hugo você não se inscreveu No meu canal Repórter a celebridade Não recebi notificação sua Hugo vai lá Dá a moral lá Valeu Será que ele se inscreveu No canal da rádio Que ele trabalha Que o cara é bem piroca Ih rapaz Falei até Pipoca Pipoca É Pipoca aí Pipoca Aí é o Hugo Volta o estúdio Volta o rugo Aí lá na fila do Peru Falar que a torcida Tricolor Tá apoiando E falou que o Aguarde a chegada De vocês Do Maracanã Que vai ter uma festa Tricolor Que isso é Que a torcida Eduardo Olana Se você é chefe Da torcida Acho que você deveria Botar no seu Facebook Uma hashtag É Venha Peru Né Tamo junto Peru Entre com tudo Peru Alguma coisa assim Pra chamar A galera Para o seu lado Cara Porque Como é que a galera vai saber Tão todo mundo me perguntando lá Cadê 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 Falaram que apoia a gente Aqui no Rio de Janeiro E tal Ninguém apoiou os caras Fiquei até mal lá Eu como carioca Né E tá lá com o microfone Da Gama Esportivo A única rádio Que estava lá A única que estava lá Na parada do ingresso A única E Né Enfim Né Mas vamos Outra coisa também Que não podemos Não deixamos de falar É sobre futebol feminino Futebol feminino O Brasil Venceu a Itália O Brasil Venceu a Itália Pelo placar de 1 a 0 O gol da Marta De 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 pênalti De pênalti Né E 17 gols em Copa do Mundo Ela passou o close E passou o Ronaldo O fenômeno É a maior artilheira Maior artilheira Em Copa do Mundo Graças a Deus Ela é do Brasil Né Ela tirou a onda E tá jogando E tá jogando A meia baleada Tá indo pro sacrifício Seis Copas do Mundo Meia bomba Os seis copas Eu vou falar uma coisa na boa Eu perguntei o calo Eu vou comparando a Marta E vai com vários Tinhos de marmanja Aí Brincando Tem exatamente Tinhos de campo É de alguns times aí Que eu não vou se tomar Inclusive do Rio 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 Deus abençoe vocês sempre Gama Esportiva A você presidente E você repórter Celebridade Irei até o céu Se for possível Falar com o papai do céu Rapaz Olha Deixa eu te falar uma coisa Marcelo Só cuidado Uma má companhia Então a Marta Ela tem vaga Vários times aqui Posso te pedir alguma coisa Cris Vários times Inclusive times Times que Que estão lá embaixo Na tabela Posso te pedir um favor? Não vai ficar bem chateado Comigo não? Não Fala aí É ao vivo É ao vivo Tá Dá pra tu chegar Tua perna um pouquinho Pro lado É que é isso cara Tu tá passando a perna Aqui na minha perna A perna com o pelo Eu pensei que não 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 O que eu tava Tá lá na perna Tá aqui Por causa daquilo Ficando arrepiado Nossa Que espetáculo Que espetáculo O Luiz Gonçalho Monstros Monstros Muito obrigado Luiz Monstro é vocês Amigos ouvintes Mas aqui é só Tentão de levar o melhor Pra você Galera O Luiz é camisa 12 Aqui Luiz Camisa 12 Luiz Camisa 12 Luiz Hoje eu sou o primeiro Se inscreve lá Mais um aí Se inscreve lá no canal O repórter das celebridades Canal no Youtube Repórter das celebridades Vai participar Gente José Martins José Martins De Portugal De Portugal Um excelente repórter Excelente José Martins É excelente Nós temos a parceria Gama Esportiva Com a Liga Amadora TV A Liga Amadora TV Na qual O José Martins Que faz Toda Todo o trabalho Excepcional Lá na Liga Amadora TV Então a gente Compartilha Programa Esse programa aqui De informações E humor Que nós tiramos O programa Camisa 12 E o José Martins Liga Amadora TV Gente Vai lá na página Curte Curte no Youtube Liga Amadora TV José Martins Meu grande amigo Repórter monstro Repórter monstro Repórter monstro Lá em Portugal Lá em Passos de Ferreira Monstro Então Um abraço Um beijo no seu coração Que saudade Cara Que diferença De pessoa De povo Pai do céu Ó José Mar Fernandes Manda um abraço Pro meu primo Vanderson Fernandes Ele curte Que isso Ele curte A Rádio Gama Também Tamo junto O Conome dele Vanderson Fernandes Vanderson Fernandes Ó Um forte abraço Eu Repórter da celebridade E o nosso presidente Monstro Um abraço Cristian Gama Tá mandando Aí Desejando Ó O programa Camisa 12 Está mandando Um forte abraço Que nós vamos fazer Agora Que a galera Tá pedindo A galera Mandando Nosso whatsapp Um gol Eu narrando O Márcio Reportando Relembrando Um gol histórico Do Brasil Assim ao vivo A gente faz Não tá nem Nosso inscrição É Mas vamos fazer A galera Tá pedindo Vamos fazer um gol O outro Tá pensando No gol de vôleio Do Roberto Contra a Argentina No Maracanã Notado E foi mais ou menos Assim E vem o Brasil Lá pelo lado Desse que Do toca Paramazinho O Mazinho devolve A bola na meiuca Recebeu novamente Vai fazer o cruzamento Fez o cruzamento Bateu na zaga da Argentina Voltou Cruzou Bebeto Dominou Ajeitou Abra o bola Pelo lado direito Vem o cruzamento Romário Ajeitou Bebeto de vôleio Ajeitou Bebeto de vôleio Alegria Romário Romário ajeita Bebeto pega de vôleio A bola entra no fundo Do barbante Bebeto Camisa 7 Alegrou a massa E mandou para o placar O Brasil tem um Bebetão Bebetasso Argentina tem zero Feitosa Explode a massa Brasileira Aqui no Maraca Um cruzamento Perfeito De Mazinho Um bate e rebate Da zaga da Argentina Romário Escorou E Bebeto De vôleio Mandou no ângulo Direito Do arqueiro Da Argentina Agora Para enlouquecer A multidão De apaixonados Pela seleção Brasileira Brasil 1 Bebeto De vôleio Argentina Zero Cristian Gama Que saudade Que saudade Meu pai Aqui assim Gente ó Fizendo ao vivo Gente É até emocionante Fizendo lá Emociona Vem lágrimas Alegria Alegria Emociona Porque Que saudade Meu pai do céu Olha Sem palavras Porque Só nós Só nós sabemos Como é difícil Fazer isso Que nós estamos fazendo É difícil Botar Montar 4 5 Câmeras 1 3 4 5 Câmeras Ter o tempo Daqui a pouco Vamos falar Que a gente é vagabundo Porque Bem sendo feriado Mas vamos falar Que a gente é vagabundo Porque a gente está gravando De manhã Fomos dormir Às 3 horas da manhã Estava conversando Até a alta madrugada No programa Fomos dormir Acordamos Gravamos 4 horas da tarde Vou botar jogo no ar Está rolando jogo Na rádio No futebol feminino 4 horas da tarde Estou botando jogo no ar Ele ainda vai trabalhar Ainda vai cuidar da família Minha esposa está aqui Que fez aqui Na especial Da não dei atenção E está aqui de falar Que a gente é vagabundo São 2 Para vocês entenderem São 2h17 O programa ao vivo 2h17 Da tarde Nessa quinta-feira Né Cristiano O programa que a gente vai fazer Toda semana Toda semana E a gente está chegando Já ao fim do programa Tudo vagabundo Tudo vagabundo Que espetáculo Bom galera Então vamos Vamos passar A próxima rodada A rodada hoje Uruguai E Uruguai E Japão 8 horas Na Arena do Grêmio Amanhã Equador E Chile Acaba a segunda rodada Define Tudo na segunda rodada Aí vem a terceira rodada No sábado No sábado Vem ó As 4 horas tem Bolívia e Venezuela Que é o grupo do Brasil E o jogo mais esperado Vai ser esse Peru Vai decidir Peru E Brasil Também As 4 horas No domingo Tem Catar e Argentina E no A gente está bem No mesmo horário Colômbia e Paraguai Por que eles colocaram No mesmo horário Sabe pra quê? É a última rodada É a última rodada Pra não ter tamanho Entendeu? Então Catar e Argentina Amanhã Colômbia e Paraguai E na segunda-feira Esse jogo vai ser Vai dar o que falar Chile e Uruguai Melhor jogo É o mais esperado Não sei se vai ser o melhor Mas é o mais esperado E Equador E Japão Vamos passar só A classificação Cristian Rapidinho O Brasil está em primeiro Com 4 pontos ganhos Logo depois O Peru também Com 4 Mesma pontuação Perde a diferença E a saldo de gols E vão se enfrentar Então vão decidir Um gol só E vão decidir Quem é o primeiro e o segundo E vão se enfrentar No sábado No sábado Na tarde Brasil e Peru Ok? E a Venezuela também A Venezuela tem 2 pontos Tem possibilidade A Venezuela Vencendo a fraca Bolívia E o Brasil Vencendo o Peru Para a tristeza Da galera carioca Que quer apanhar o Peru Aí a Venezuela Passa para o segundo E a Venezuela Que vai jogar no Maracanã Em segundo Luiz Gonçalves Feitosa Para quem ainda não sabe Aqui não é hobby É trabalho Mas ele sabe Ele sabe Luiz Ele sabe Ele sabe Luiz Luiz Que vai estar com o negócio Bom bom Vamos lá Grupo B Grupo B Colômbia Que está com 6 pontos Paraguai 2 O Catar tem 1 E a Argentina 1 A Argentina está no terna Quem diria Dois jogos Só tem um ponto E vou te falar Por isso Ontem Poderia ficar fora Ontem O Paraguai perdeu o pênalti Perdeu o pênalti E teve aquele pênalti lá Maroto Maroto Não tem dinheiro Aqui é o seguinte Vão se enfrentar A Argentina e Catar A Argentina precisa vencer A Argentina vencendo Vai a 4 pontos Aí torce Para a Bolívia Desculpa Para a Colômbia Não venceu o Paraguai A Colômbia não venceu o Paraguai A Argentina vai a 4 O Paraguai fica com 3 Se arrumou um empate A Argentina garante Segundo lugar no grupo Garantindo esse segundo lugar Aqui no grupo B A Argentina joga no Maracanã Na próxima fase Maracanã Com a Argentina em campo Para isso Ela precisa vencer Catar Precisa vencer o Catar Qualquer placar Porque é ponto Vai fazer a diferença Ela vai a 4 E o Paraguai Não pode vencer a Colômbia Porque se o Paraguai Vence a Colômbia Vai a 5 E a Argentina só chega a 4 O Paraguai fica com essa segunda vaga Agora É o grande detalhe A Colômbia com 6 pontos Já está classificada A Colômbia pode botar time misto Pode poupar a galera Porque mesmo o Paraguai Derrotando a própria Colômbia A Colômbia não perde Nem o primeiro lugar do grupo O Paraguai chega a 5 Aí agora A Colômbia vai escolher Quem avança no grupo dela Quem passa o Paraguai É a seleção que está mais Nesse momento Tranquila na Copa América Ela vai escolher Inclusive O que ela faz na última rodada Se ela entra com o time titular Para dar mais entrosamento Se ela poupa Porque mesmo ela sendo derrotada Pelo Paraguai Ela continua em primeiro no grupo B Isso aí já está definido O grupo B É o primeiro do grupo Já está definido Então a Colômbia vai definir O que faz com o Paraguai Beleza? Se inscreveu agora o Hugo É Mas falou P, né? Grupo C Ah, está de brincadeira, né? Vamos lá Depois eu vou Eu não vou falar o time que ele torce Porque eu vou falar É Tá Vai, grupo C Grupo C O Chile está com 3 pontos O Uruguai 3 Lembrando que esse grupo C A última rodada Hoje e amanhã Hoje e amanhã Hoje e amanhã tem rodada do grupo C Né? Equador 0 O Japão 0 Né? A tendência A tendência Uruguai Chile e Uruguai decidiram Na próxima segunda-feira No jogaço O jogo mais esperado Dessa primeira fase Chile Atual bicampeã Do torneio Atual bicampeã Da Copa América O Chile Enfrentando a seleção Que até agora Acho que mais encantou Que foi a seleção Uruguai Então Chile e Uruguai Provavelmente Se não der zebra Vão ganhar os seus adversários Hoje Uruguai Provavelmente Vença o Japão O Chile Provavelmente Né? Que futebol tudo pode acontecer Provavelmente Vença o Equador Acontecendo isso As duas equipes Igualam com 6 pontos Vão jogar A última rodada Aí vai ter Só o de gols Pra ver quem joga Pelo empate ou não Mas vão jogar Pra decidir O grupo C Primeiro colocado O grupo C Jogar-se na próxima Segunda-feira No Maracanã Vamos estar lá É isso aí, Cris Então Vamos dar mais um valor Ali, ó Quem tá torcendo Pro Peru É o pessoal do Cheirinho Aí Também? Também? Pode que o Paulo Renato Tirou isso O Paulo Renato Agora o Lona vai vir com tudo O Lona vai vir com tudo O Paulo Renato Rapaz Quem tá torcendo Essa agora me surpreendeu Surpreendeu Pensei que ia estar torcendo Pro Uruguai Tá O Lona todo O cara Rascaeta Rascaeta Ah sim O Paulo Renato Lembrou de uma coisa O Guerreiro jogou Rapaz E aí Sei lá Bom Lá na fila Falou que ia ter apoio Da torcida Isso aí Isso aí não é zoação Isso me perguntaram Sério Lá na fila Estamos indo pro Maracanã A torcida truculou vai estar lá Porque o pessoal falou Que a torcida do Fluminense A torcida truculou vai Apoia a seleção do Peru Alguém Um engraçadinho Passou lá Fez a brincadeira E o pessoal Não entende A torcida do Peru Não entende Acreditou E vieram me perguntar Com o microfone Vieram me perguntar E eu falei Provavelmente Vou mostrar no Maracanã Agora do Cheirinho Essa aí Do Cheirinho Eu não sabia não Essa aí Essa aí Rapaz Me surpreendeu Pegou de surpresa No final do programa No finalzinho do programa No final do programa Nós temos que falar isso Na próxima semana Na próxima semana Nós temos que relatar Correr atrás disso Para ver se teve Esse apoio Se teve apoio Da torcida do Cheirinho Paulo Renato É rapaz Que isso hein Cara Eu vou te falar uma coisa Rapaz Rapaz Eu vou te falar um jete Eu te amo É No futebol brasileiro Do mundo Aprendi a começar Galera Tem um troco também Ih rapaz Tem um troco Paulo Renato Tá sabendo De muita coisa E a torcida do Cheirinho É Tem muitos jogadores Que jogaram né É Rapaz Olha Vamos deixar No próximo programa Milano Você que tá organizando Tudo isso Essa festa Você tá falando do Peru Então você vê Isso aí pra gente Aí Você que tá organizando Toda essa festa Aí da galera Peruana Você falou que o Peru Vai ser muito bem recebido Que o Peru Vai se sentir em casa Então vê aí Que é uma torcida Ainda mesmo que Rapaz Vou te falar uma coisa Em uma feitosa O pessoal do Peru Tá ganhando a simpatia Da galera Tá ganhando a simpatia Rapaz Tá ganhando a simpatia Impressionante Cara Eu tô quase indo pra lá Nossa Que espetáculo Hein Christian Bom Pra encerrar Alguém vem de binó Alguém vem de binó Alguém 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 vem de binó Que o cara olhar E ver Que eu não Gente É isso aí gente Muito obrigado aí galera Ó Quem tá participando Quem pode participar Tem milhões de pessoas Claro que a gente É A gente não consegue Mandar alô pra todo mundo Não dá E é só o primeiro também É só o primeiro programa aí A gente vai aprimorando Pode mandar sugestões Manda sugestão No nosso programa Ó Novo programa aí galera Ele vai botar nessa câmera Eu vou botar nessa Ó Programa camisa 12 Tudo de futebol Com humor E alegria Você encontra aqui Um novo nosso Programa Que foi feito pra vocês Tá torcedores Foi feito pra vocês Pra vocês debater Pra vocês compartilhar Fazer live com a gente Ao vivo É É Mandar opinião Sugestões Tá bom Claro A gente vai estar sempre brincando aqui Sempre com todo respeito A gente sabe que a gente leva É Muito humor Pra vocês Quem lá Miguel Dias E José O José O Miguel Dias Que ainda não Um abraço Para o Miguel Dias Muito obrigado aí Pelo carinho Sempre Miguel Dias Pra toda essa galera Galera Vamos encerrando aqui Nesse feriadão Bacana É A audiência nossa Foi lá em cima É Mandar um forte abraço Pra todos que participaram Tá Esse É meu Detalhe final aqui Do programa Camisa 12 Programa Camisa 12 É É Foi difícil pra gente Fazer esse 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 programa Por quê? A gente ficou Madrugada Pensando O que seria Bom E tudo que nós conversamos Eu não fiz praticamente nada É Pra ver como é que o programa É ao vivo O programa é ao vivo É espontâneo Até a nossa narração Foi até bom Que a gente pode Você pode chegar E pedir O Cris Chegama Eu gostaria de Que você narrasse o gol Do Até da sua pelada Manda um vídeo pra gente Isso Manda um vídeo Pra gente Pô Naje esse gol aí Da pelada Nossa O nome do fulano É esse 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 Participou da jogada E quem fez o gol foi fulano Perfeitamente Aqui é sem Aqui Pode ser Vasco Flamengo Não tem frescura Qualquer Time aí Você pode Manda um vídeo Pra gente Que a gente vai narrar Aqui Vai fazer uma live Ao vivo Dessa narração E você vai estar Sai gravar E vai jogar Esse vídeo De vocês Valeu galera Vai ter Vai ter Repórter Celebridade Depois do gol Vai ter Isso aí Perna Na nação E depois tem a minha reportagem Vai explodir E alegrar Essa massa Aonde for Ok gente Muito obrigado Paulo Renato Para o próximo programa A opinião Que vocês Sobre a contratação Do Vasco Richard e Marquinho Vamos falar isso Vamos falar As contratações Então o pessoal Está retornando Hoje De férias Mas essa pequena férias Estou retornando Hoje E a gente vai falar Sobre isso O Richard e o Marquinho Com dois jogadores Que eu também gosto Estava no Corinthians O Marquinho Estava no Paraná Marquinho Acho que estava no Paraná Depois pode me corrigir No próximo programa E o Richard Estava no Corinthians E foi um pedido Há muito tempo Pelo Vanderlei Pelo Vanderlei Tá bom É Vanderlei Tá mudando O cenário Do Vardagão Mas a gente vai falar Hoje dos clubes Para não Para não estragar A festa pelo Era para ter terminado Agora A nossa intenção Era 40 minutos Era 40 minutos Já tem uma hora e meia Uma hora e quarenta Já era o programa Uma hora Uma hora e tal Uma hora e dez Uma hora e dez De programa Então gente Olha só Muito obrigado Pelo carinho A todos vocês Que participaram aí Com Repórter de Celebridade Márcio Feitoasa E o meu parceiro O presidente Christian Gama Aqui no Camisa 12 É onde você É que dá opinião Você dá sugestão Você deixa o seu comentário Que a gente Vai levar No próximo programa A gente vai levar Aqui ó Vou botar aqui de novo Galera Ó Vá lá na página Gama Esportiva Que você já vai Já vai dar A sua notificação Detalhe aí Christian Pra gente Encerrar Obrigado A galera Pelo apoio Pelo carinho E apenas o primeiro programa De coração Foi muito espontâneo A gente combinou Várias coisas E fizemos quase tudo Quase tudo ao contrário Porque as coisas Foram surgindo Foram acontecendo E tanto eu Como o Márcio Feito Acho que eu já o conheço bem Nós somos muito espontâneos mesmo Acima de tudo Nós somos pessoas Bem humoradas De bem com a vida Alegre Então acaba Saindo toda essa brincadeira Sadia Aliás É isso que nós queremos levar É muito chato hoje A pessoa chegar E falar só de futebol Aquelas coisas Que a gente já vê Todo dia no noticiário Na internet No facebook A gente vê A gente chegar aqui E falar Resultado Quem fez gol Quem foi melhor Isso aí a gente já Escuta toda hora Mas a alegria O bom humor Essa irreverência toda Essa gama De informações Junto com o bom humor É isso que nós queremos Fazer para vocês Pelo menos No mínimo Uma vez por semana Pode ser que na semana Que a gente faça duas Três vezes o programa Vai de acordo Vai depender do conteúdo Que a gente vai recebendo É vai depender do conteúdo Da nossa disponibilidade Tem muitos jogos Também para a gente Transmitir na rádio Então tudo isso E principalmente A participação de vocês Vocês vão nos ajudar A conduzir esse programa O programa é de vocês O programa A gente fez Camisa 12 Já diz tudo Beleza galera Então É isso aí Um grande beijo No coração de cada um Márcio E até a próxima Até a próxima Espero que você Não vem sarrar de novo Essa perna Cheia de pilo Em cima da minha E olha Festa do Peru Peru passar em segundo Festa do Peru No Maraca Organização Lana Beleza? Valeu Hashtag Camisa 12 Aguarda com alguém aí Hashtag Camisa 12 Para a galera curtir e acompanhar Programa Camisa 12 Valeu? Valeu galera Valeu galera Fui! Fui! Tchau Tchau Tchau